Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com a amiga Vavá. Oi galerinha, tudo bem? Pra gente fazer um desafio super legal que a gente tava querendo fazer faz tempo. E é o desafio das três cores. E esse desafio é muito legal. Pra quem não conhece, eu vou explicar. A gente tem aqui 24 cores que eu comprei no material. Se você ouviu o vídeo depois que acabar esse, vai lá, vai deixar aqui em cima dos pardos. Como que é, Laurinha? Explica como funciona o desafio. A gente tem aqui o pote com três cores. A gente vai vendar os olhos, sortear três cores. É, porque senão a Laurinha trapaceia. É, ela vai pegar as correntinhas. Vendeu olhos, peguei. É, a Laurinha tá com os olhos vendados, aí eu não estiro aqui, porque senão a Laurinha marca todos aqui os bonitinhos que eu sei, a Laurinha pega. E aí depois que pega a Laurinha sorteia. É, três cores. Aí, com essas três cores que a gente pegou, a gente vai ter que pintar um desenho. E o desenho que ficar mais bonito, ganha. E tem que usar as três cores. Não pode ser usar duas ou uma cor, tem que usar as três. São três desenhos pra cada um, Laurinha? Três desenhos pra cada um. Nós temos essas Laurinha. Que é a Laurinha que fez também, né Laurinha? É, foi eu que fiz, gente. Uma pra mim e uma pra vovó. Um Olaf, caçando abelha. Um pra mim e uma pra vovó também. E um outro Olaf. Que ele tá... Olaf ao quadrado. É. E, então, agora vamos começar. Tá. Vamos começar... E também, assim, como que é a Laurinha? A gente quer pintar, terminou um desenho, vai pro outro já? Quando, por exemplo, se a vovó terminou o desenho primeiro e eu ainda tô pintando, ela só tem que me dar mais 20 segundos pra terminar o desenho. Senão, vou ter que... Então, a cor de produção conta 20 segundos. É. E é vocês que vão decidir, gente, qual desenho vai ficar mais bonito também, depende do voto da produção. Então, vamos começar. Fecha o olho. Ímpar. Parou, ímpar. Não, vamos de novo, porque acho que eu atrapassei agora. Ímpar. Parou, ímpar. Ah, peraí. Vai. Par. Ímpar. Parou, ímpar. Eu errei. Par. Ímpar. Parou, ímpar. Eu fiz ela. Dois, para, eu ganhei. Então vai. Laurinha começa, então. Laurinha fecha o olho. Vai, mistura aí pra mim. A gente vai começar com o desenho da Joaninha. É, vamos misturar bem, porque a Laurinha é feliz. Cadê? Calma, Laurinha. Pode só que eu tenho três cores. Eu tenho o olho fechado. Aham. Três cores. Uma. Aham. Duas. Aham. Três. Tá, deixa as cores que você escolheu, ó. Vermelho! É, mas... Vermelho, laranja e amarelo. Agora foi, Laurinha. Florinha, Florinha, eu vou misturar pra você. Posso pegar? Posso? Cadê? Cadê, cadê? Cadê? Vou pegar uma aqui também aqui do meio. Vou pegar uma aqui da beiradinha. E vou pegar uma desse lado de cá. Ixi. Nossa. Olha as minhas cores. Eu peguei vermelho, laranja e amarelo. E a vovó... Azul, marrom e verde. Sem chance, né? Marrom e verde. Então agora vamos começar a pintar a joelhinha. Então vamos lá. Tem que encerrar, porque não o vídeo fica muito longo, né? É. Vamos lá. Tem que pintar inteira ela? Sim. Se você quiser deixar alguma parte branca. Tá. Mas quando eu terminar? Gente, minha irmãzinha está ali com a produção. É, ela estava ajudando hoje. Vamos lá, né? Tem que ser rápido. Com três cores só. Mas se ele quiser fazer alguma coisa bonita mais. É. Sorte minha que eu peguei vermelha. É. Sorte sua. E o pessoal está assistindo TV, né? Você está assistindo jogando ali. É. Depois está isso para o outro. Olha. Minha está quase terminando as bolinhas. Eu estou aqui usando a joelhinha. Ah, tá. Agora... Se a gente vai pegar do vermelho e preto, gente. Nossa. Pode ser a outra cor. Qual cor que for. Pode ser até a ronda. Se a gente vai se pegar do vermelho e preto. É o melhor, né? Uhum. Nossa, é ruimzinho o desenho aqui. Tem que passar por volta das bolinhas. Porque acaba riscando tudo. Santo lá. Você está quase acabando? Estou quase. Enquanto isso, o pessoal vai se inscrevendo no seu canal, né, Olinda? Uhum. Já se inscreva, gente. Deixe seu like. E ative o sininho para quando a gente passar de novo, você saber se ele primeiro assistiu. Isso mesmo. Olha. Agora ainda falta o verde, né? Aí eu já vou pintar as bolinhas de amarelo. É, a sua. Olha, essas coisas aqui são minhas para eu misturar. Tá. Meu Deus, a roda já quase acabou. Lógico. E quem acabou primeiro? É. Você vai ter que cuidar 20 segundos se você acabar primeiro. Tá bom. Gente, as bolinhas de amarelo são grandes. Estão. A bolinha de amarelo é grande. Tá, agora eu vou voltar a pintar ela. Ah, esse eu estou me esperando com o meu aqui. É. Que coisa não. Galerinha, eu estou pintando a outra parte da alvinha. Depois eu só vou pintar a cabecinha. É. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Bom, eu acho que o meu está bom, né? Porque eu não estou querendo demorar muito, não. Não, eu vou ficar muito longo, gente. Pronto? Agora você tem que dar 20 segundos. Tá. Vou dar 20 segundos para a Laurinha, gente. Então vocês vão me ajudar a contar. Um. Ai, meu Deus. Dois. Ai. Três. Quatro. Cinco. Maranjo. Seis. Diz. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Terminei. Vamos lá. Agora, olha os desenhos. O meu e da Laurinha. Deixa aí embaixo nos comentários. Qual que você achou mais bonito, gente? Lógico que é da vovó, né? A vovó é da vovó. É o meu, gente. Muito criativo. Olha. A Joaninha é moderna. A Joaninha. A minha é Joaninho. Joaninho. Deira a Joaninha. Joaninho. Vamos deixar. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vai. Vamos devolver as cores para enganar mais, né? Agora troca de cores? Aham. Agora gostei. Agora não pega cores legais. Olha lá. Olha ali. Agora qual a gente você quer, a Joaninha? Vamos fazer como? O nome dele? Olavo? Olavo. Esse Olavo com as abelhinhas. Olavo com as abelhinhas? Isso. Vou deixar seu último Olavo feliz para cá. Olha aí. Agora como eu já comecei? Você vai começar. Ah, agora eu vou só comer. Agora a gente pegou uma coisa legal. Eu vou embaralhar. Como tá, Laurinha? Pronto. Agora vou pegar. É, agora vou pegar aqui. Ó, aquela hora eu peguei as cores muito cheias. Uma, duas, três cores. Ah, mas eu peguei uma cor branca. Gente, eu peguei uma cor. E tem que usar a branca. Passa assim, ó. Nossa. Não, acho que dá um tom de meio de cinco. Laurinha. Ai, meu Deus. Bora, Laurinha, vem. Vai lá, Laurinha. Vai, Laurinha. Pode pegar, escolha as cores. Cadê o negócio? Aqui, tá aqui, ó. Uma. Duas. Três. Ai, meu Deus. Ó, você pegou só cores legais, Laurinha. Só cores legais? Vamos lá, vamos lá. Gente, eu peguei branca. Branca. O que que eu vou fazer com branca? Passa por cima da minha mão. Vamos lá, tá. Meu, eu acho que eu vou deixar branca. Tá bom. Eu peguei, ó. Duas cores iguais, né, Laurinha? E ainda tem mais um desenho. Tem mais um desenho. E vocês, enquanto isso, vão deixando o like aí, né, Laurinha? É, vão deixando o like e se inscrevendo. Vão deixando o like, se inscrevendo no canal da Laurinha. E aí, eu vou tentar pintar bem bonitinho. Gente, o meu tem duas coisas. Mistura a cor. Ai, que ótimo, hein? Só que uma é só um pouquinho mais escura que a outra, né, Laurinha? É. Eu vou tentar um momento. As bolinhas. A mesa tá com toalha, até é um pouquinho ruim. Que fica assim, meio grita. Olha. Nossa, com gordão. Tá difícil ver aqui, gente, ó. As cores são iguaizinhas, parecidíssimas. Aí fica tudo igual, parece que eu pintei tudo na mesma cor. Olha, que dó de mim. Antes eu rei, eles eram brancos, né? Não. O meu é outra joanilha, isso que é Olava. Olava. Porque ia ficar tudo rosa, coitadinho do Olava. Olha, gente, que dó do Olava. Coitado do Olaf. É Olaf? É. Eu falei Olaf. É Olaf. O meu não é Olaf. Olaf, é Olaf. E agora? Ah, pra não dizer que eu não tô usando branco, gente, ó. As bolinhas do Olaf são rosa com toque de branco. Pode não parecer, mas é. É, gente, ela tá usando. Tô usando. É, a Laurinha tá aqui. Laurinha tá aqui, gente. Vamos lá, então. Gente, que difícil esse desenho. Esse desafio. Olha, que dó. O meu ficou uma mancha rosa. Acabei. Já? Já. Meu Deus, então conta até vinte aí. Um. Um e meio. Eles vão pedir que eles iriam ajudando você. Isso. Um. Um e meio. Dois. Dois e meio. Três. Três e meio. Quatro. Quatro e meio. Cinco. Cinco e meio. Seis. Seis e meio. Sete. Sete e meio. Oito. Oito e meio. Nove. Nove e meio. Dez. Onze. Deu. Terminei, terminei. Doze. Doze. Tá bom. Olha, gente. Olha o meu aval. Olha o meu aval. Olha o meu aval, gente. Olha o meu aval, que linda. Agora vamos devolver as cores para confundir. Agora é o último. É o último. Deixa eu falar mais. Olha o aval feliz. Olha o aval feliz, olha o aval feliz, olha o aval feliz. Muito feliz, viu? Vamos lá. Agora torce aí que eu vou conseguir pegar. Já ouvi você começar agora minha vez. É, eu vou pegar três bem coloridos para ficar bem bonito. Vamos ver, a Laurinha vai começar. Olha, gente. Deixa eu misturar e falar. Eu não tô sentindo nariz aqui na nossa. Lógico que você... Deixa eu botar a cabeça. A Laurinha colocou a venda ali para o outro cabelo. Meu Deus do céu. Vai, Laurinha. Tá bom, vai. Ó, eu vou botar a misturância para você. Vai, Laurinha. Três. Uma. Duas. Ai, meu Deus. Deixa eu escolher uma dessas. Quantas que eu peguei? Três aí. Escolhe uma. Três. Essa. Gente, agora eu fiquei com dó da mão. Ai, cadê? Olha as cores suas, Laurinha, gente. Laurinha. Olha isso. Não, não tem condições. Olha o cabelo. Cinza. Ó. Branco. Como que fosse a branco. E roxo. E igual você falou para mim. Tem que usar o branco. Agora a vovó vai pegar... O da vovó vai ser um arco-íris. Todo mundo. É o último, então. Tem que ser bonito da vovó. Agora é merda. Vovó. Torçam aí, ó. Deixa nos comentários, vai. A vovó vai ganhar. Vovó. Deixa aí nos comentários. Laurinha vai ganhar. Hashtag Laurinha vai ganhar. Hashtag vovó vai ganhar. Hashtag vovó vai ganhar. Vovó. Eu sou eu, gente. Muitas vezes são muito criativos. Vai lá. Posso escolher? Pode. Pode. Olha, gente. Como vovó vai dar sorte agora. Vai pegar um bem lindo, ó. Primeiro da vovó. Olha mais um da vovó. Vou pegar segundo da vovó. E agora vai ser outro mais lindo que a vovó vai conseguir pegar, ó. Terceiro da vovó. A vovó tem certeza que saiu coloridíssima. Vamos ver? No marrom você se deu bem. Gente. Mas não. Pelo menos saiu três cores, né? Dizem da Laurinha que saiu. É. Saíram bem. Dizem duas, né? Vamos lá, Laurinha. Vamos lá. Eu vou começar usando branco. Não nada. Pelo menos agora não. Eu vou pintar o laço de branco. Ó, a vovó tá vendo que eu tô pintando, né? Eu tô vendo. Ela tá pintando o laço. Bom, vamos lá. E ela tem que dar um branquinho mais. É. Coisado. Vamos lá, vamos lá. Agora o meu laço vai ficar bonitinho. Ah, gente. Vocês estão ouvindo barulhinho. Eu tô pintando. Eu tô pintando. A vovó também tá vendo. Eu tô rá. Eu tô vindo. Tá de prova que... Pegar o dentinho. Pintar o dentinho do laço também. Aquele lindo. Deixa eu ver que tá muito fofo. Os olhinhos. Os olhinhos. Terminente pintar o laço. E a gente foi em Paris, né, Laura? Na Paris do Norte. Laulinha comprou mais três lol, né, Aurina? Três lol fake, gente. Eu achei uma jurada que era original, mas não era jurada. Três lol fake. Bonitinho. A gente fez o vídeo. A gente vai colocar pra vocês, né, Laurina? Eu consegui uma ultra high lol fake glitter. Linda, Laura. A Queen Bee. Linda, Laura, Laurina. Vocês vão ver. Sim, se você não assistiu o vídeo, depois vai lá e assiste o seu... É, a gente acho que nem gravou o vídeo, né, Laurina? Porque tava viajando e tava meio corrido, né? Teve um que a gente gravou. É, um que a gente gravou e tava muito barulho. Mas o justo que ela tirou a... A Queen Bee. A Queen Bee. Eu acho que a gente não gravou. Acho que a gente não gravou. Os outros a gente... Tá montando, né? A produção tá montando ainda, né, Laurina? Sim. A produção tá terminando aqui. Aqui. Aí vocês assistam. Vem aqui, papá. A produção, mostra ela. Ela tá cansada já. Tá estressada já, Laurina. É ela gritando, gente. Ela tá tendo o desafio das três coisas aqui com a Laurina. Dá tchau, papá. Oi, pessoal. Tô ficando com o meu story. Tá bom. Eu, infelizmente, terminei. Como que você terminou? Então vai, vai, né? Eu laço e eu tentei de ver. Ela é esperta. Mas eu vou pintar o olho. A parte maior, ela fez de branco. Eu vou pintar o olho. Vamos lá. Eu tô terminando aqui. Conta até 20 pra mim, então. Ai, papá. Que linda, gente. Vamos lá. Dá mais um retoquinho aqui de branco? Isso. A bota terminando. Branco aqui. Eu tirei branco. Branco. Olha isso. Eu fui exato. Com a unha, terminei. Produção tá de babá hoje. Dá fafá pra nós, né, Laurinha? Um e meio. O que a gente tá fazendo aqui. Uh, aham. Dois e meio. Tô terminando. Tô terminando. Tô terminando. Três e meio. Três. Me ajudem a contar. Quatro e meio. Quatro. Quer que eu segure ela, produção? Cinco e meio. Cinco. Olha a telorinha. Ajuda aí. Ajuda aí a escrever, bebê. Pinta. Pinta aqui atrás. Pinta atrás. Pinta lá do desenho. Tens. Seis. Sete. Oito. Tens. Tens. Dez. Peraí. Vai indo. Tens. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinte. Olha lá. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Acabou. Ela acabou de jantar. Acabou de jantar. Acabou de jantar, gente. De papinha. A mãozinha. Dá ela lá, produção. Vamos lá, produção. Oi, gente. Ela é muito fofinha. Então, galerinha. Olha aqui. Foi assim que ficou. Essa é da Laurinha. Meu desenho. Eu pintei o Olaf de branco, porque eu tirei branco, né? Abaixa aqui. Ele não aparece você. Ela parece só o Olaf. Vocês podem ver, olha. Que até tem os ristinhos que eu pintei de branco. E o meu tá aqui. Então, os três meus. Vai, quais são os três meus? Os três meus. Vamos guardar o nosso lápis. Guarda aí, Laurinha. Vamos lá. Acabou. Ah, eu acho que os meus foram esses. Estou vendo. Olha. Eu vou mostrar os três meus. Eu vou mostrar a minha Joaninha. É. Eu mostro o meu, Laurinha, mostrou. Olha. Olha. A minha Joaninha ficou assim. Isso. Agora. A Joanita. A Joanita da Rovó ficou assim. Bem bonitinha. Agora, olha o Olaf. De... Com abelhinhas. Ficou assim. Deixa aí embaixo qual ficou mais bonito, gente. Aí embaixo nos comentários. Olha essa minha Olaf, ó. Eu da Rovó ficou assim. Porque ficou bem feminina. Foi de rosa. O meu último ficou assim. Mais bonito, gente. Claro que é. Esse é o meu. Esse é o meu último Olaf. Tá bom? Então vocês marcam aí embaixo. Deixem aí nos comentários. Comentaram os copos. Qual que ficou mais legal, né, Laurinha? Qual que ficou mais bonito, mais... Qual que você achou que ficou mais criativa, assim? Isso. Que não ficou muito... Aí deixa aí sugestões de vídeo, né, Laurinha? Deixa aí sugestões de vídeo desafio, uma velhinha. O que vocês quiserem... É, semana tem mais capítulos da Menina Invisível. É. Tá ficando legal, hein? Eu acho que mais quantos capítulos... Ah, tem mais um punhado ainda, mas tá legal. Mais um punhado, gente. Tá muito divertido. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Espero que vocês deem, gente. A gente vai dar 5 segundos pra você dar seu like. Um monte. Chuva de like! Galerinha, a gente vai dar... A gente vai dar 5 segundos pra você dar seu like. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Um milhão de likes! Um milhão de likes! E a meta de like nesse vídeo vai ser 30 mil likes. Gente, eu tenho certeza que vocês conseguem. Vocês são demais! E a hora de fazer uma like só divulgando os canais, galerinha. A gente manda os avisinhos, né, Laurinha? Sim. Então, deixa o like. Vocês já deram. 30 mil likes. Não se esqueça. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você é novo. Eu sou a Laurinha Marques. E essa é a minha vovó. Da Laurinha Marques. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo lápis. E, ó. Coloquem os desenhos. Tchau, Laurinha. Isso. Tchau. 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 Tchau.